Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o José Nelson Rodrigues, falando diretamente do meu escritório, né? Carro 1102. Hoje eu tô na linha 592, como diariamente. Passei uns dias aí fora, pulando em algumas linhas aí. Uma semana operando algumas linhas que não sejam, a 592. Mas eu estou por cá pra conversar com vocês. Na verdade é compartilhar um pouquinho da minha história, né? Tô sem máscara porque o carro tá vazio, né? Vocês só veem que tá vazio. Por sinal, pra os defensores, ela está aqui, no bolso. Por sinal, eu tô no intervalo, essa aqui já é a segunda, e eu gosto de trocar da primeira pra segunda. Todos nós temos um sonho, né? Quando a gente pergunta a uma criança, o que você quer ser quando crescer? Eu, com 3 anos de idade, eu já tinha uma mente mais instruída do que as outras crianças. Não é que eu era dotado, né? Mas eu já tinha uma percepção, uma perspectiva do que eu queria ser quando crescer. Era motorista de ônibus. E eu lembro perfeitamente que quando eu via meus primeiros ônibus, né? Que foi... Eu sou de Jucurutu, então nasci em 92. E em 94, mais ou menos, eu já tinha uma... Não sei se é de 94, mas eu tenho umas lembranças, uns vultos ainda. Uns ônibus vermelhos, com um T e um G na lateral, né? Que eram os Améliazinha. Lá nas quintas, meus pais vieram pra Natal, o primeiro bairro foi nas quintas, que a gente morou. Eu, minha mãe, meu irmão e meu pai, né? E de lá pra cá, essa paixão pelo ônibus só aumentou. Principalmente em 96, quando a Guanabara comprou os Alfa. Meu... Minha admiração pela Guanabara, ela se dá pelos detalhes, né? Quando ela... Em 94, ela criou aquela pintura amarela clara, com nome azul, veio também aquelas marquinhas nas rodas, né? Nos pneus. Eles chamavam de priquitinhas. As pintinhas, né? Mais bonitos, mais... Mas, enfim... Eram uns triangulozinhos que demarcavam o pneu. Muitos achavam... Aquilo ali era pra demarcar... Motorista que passava no meu fio. Não. Segundo Olinto Gomes, fundador da empresa Guanabara, criador da Guanabara, o cara que teve a ideia de botar aquelas pintinhas nas rodas, aquilo ali nada mais é que market, pra você saber que aquele ônibus é um ônibus Guanabara. Entendeu? A qualidade de Guanabara tá naquele ônibus. Então, aquilo ali só era pra chamar atenção. E, de fato, chamou minha atenção como criança. E com esses ônibus, na época, novos, os primeiros ônibus com traços arredondados, aquilo ali já me chamou muita atenção. E eu fui um pouquinho além do desejo de ser motorista de ônibus. Passei a gostar da história da Guanabara, conheci um pouco mais. Mas, nem tudo é flores, né? Apesar de ser reconhecido, desde 2005, na época de uma carta que eu mandei, depois eu conto a história dessa carta, foi bem difícil eu entrar na Guanabara. E eu lembro que em 2011, dois, três meses antes da venda da empresa, eu, Alex, Alex do Natal Bus, Samy e... Samy Felipe, viu? E Rossano Varela. A gente foi fazer um teste. Eu já tava com meus 18 anos, a gente foi fazer um teste na garagem da Guanabara pra concorrer a vaga de jovem e aprendiz. O Rossano Varela, ele desistiu, grande amigo, grande pessoa, Rossano, ele desistiu quando a menina falou o salário. Ele disse, opa, isso aqui não dá pra mim, eu vou preferir estudar mais um pouquinho. E pelo menos, eu acho que ele acertou, viu? Porque hoje o cara tá em outro patamar. Aí ficou eu, Alex e Samy fazendo... fizemos o teste. Samy e Alex conseguiram entrar na Guanabara e eu, infelizmente, não consegui. Porque faltava a reservista, que é um documento militar, obrigatório pra quem é homem, e eu não consegui, né? Não foi daquela vez. Eu fiquei muito triste, muito chateado, muito, sabe, derrotado com isso. Porque eu achava que por ser fã da Guanabara, por, sabe, valorizar toda aquela história, eu ia ter uma certa facilidade pra conseguir uma vaguinha de emprego. Não foi dessa vez. De boa, tranquilo. É melhor fazer tudo pelo certo, né? Em 2012, já com a nova administração, muita gente foi desligado, consegui tirar a minha reservista. Eu acordei 5h20 da manhã, olha só, dia de chuva, peguei o ônibuzinho, fui pro quartel, jurei a bandeira, peguei o documento, fui num outro distrito pra um carimbo, uma assinatura, tudo terminou de 1h20 da tarde. E eu corri, peguei um ônibus, né, o 70, lembro que o senhor foi, peguei um 70 e fui pra garagem da Guanabara, que na época, depois das mudanças, depois dos desligamentos da turma, a garagem deixou de ser lá no Bom Pastor e passou a ser no Parque dos Coqueiros, né? Não, no Golandim, ali é Golandim, não é mais Parque dos Coqueiros. Lá em São Gonçalo do Amarano. Até o administrativo também foi. Foi tudo, né? Aí chegando lá, a psicóloga ainda era a mesma, ela pegou o documento e disse, olha, como você fez um teste antes dos 6 meses, que é com 6 meses que vem, se você pode fazer um outro, né? E eu vou anexar isso aqui e passar pra o RH, né? O setor de recursos humanos, pra ver se a gente tá recrutando, aquela coisa toda. Aí eu, beleza. Pelo menos eu fiz uma visita a garagem da Guanabara. Não cliquei em nada, não fotografei nada, mas pelo menos eu olhei. O mais importante é ver, né? O busólogo, ele quer conhecer a garagem. Aí, pra mim, aquilo ali já ganhou o dia. Apesar de meu almoço nesse dia foi às 5 da tarde. Já foi uma janta, né? Eu não almocei. Pouco tomava café, que era um cara muito simples, muito humilde financeiramente. E café da manhã, pra mim, era um luxo. mas dias se passaram, dias se passaram. Quando o telefone toca, um telefone estranho, né? Um número, aí eu atendo. Lô, aí a menina disse Senhor José Nilson Rodrigues? Sou pra ele mesmo. Olha, aqui é da Transportes Banabara. Aí eu gelei. fiquei sem acreditar, né? E aí eles mandaram chamar pra fazer mais exames. O que é que tem nesses exames? vai ter um psicoteste, não vou dar detalhes do psicoteste, porque cada empresa tem o seu regime, mas é coisa, é o mesmo nível de dificuldade do psicoteste do Detran. Igualzinho. Até os palitinhos, né? Tem redação, que eu achei isso assim, outro mundo, né? Banabara pedi redação e o que mais, senhor? Aí vem os exames clínicos, né? Você vai pra um laboratório, eles vão tirar seu sangue, aquela coisa toda. E tomar as vacinas, né? Se você tiver vacina vencida, a empresa vai exigir que você tome elas e mostre o cartãozinho de vacina pra o setor médico. Aí eu prontidão, não tinha dinheiro pra fazer esses exames, pedi emprestado da vizinha, deu certo, consegui minha vaga na empresa Transportes Banabara de Jovem Aprendiz, no dia 4 de setembro de 2012. Já, já tô fazendo aí nove anos, caramba. O que é que eu tô compartilhando essa história com vocês? Cara, eu vivo num hoje mais popular do que há dez anos atrás, eu vivo num no meio de pessoas que eu não sei se elas são saturadas da vida, cansadas da vida, ou se não tem tantas dificuldades pra se fortalecer, mas uma coisa é certa, os sonhos que a gente tem são projetos de vida, sem elas a gente não sai do canto, não vai pra nenhum lugar, né? Não tem crescimento. então, nunca desisto dos seus sonhos. Quantas e quantas vezes eu ia pra um terminal de ônibus e dizia um dia eu vou ser motorista de ônibus da Guanabara. Muitos colegas que não estão hoje disseram como ele vai estudar, você é novo, não queira isso pra sua vida, não. Ó, uma coisa que eu digo com coração na mão. Hoje, o setor, a categoria motorista de ônibus, o setor rodoviário, tá enfrentando a sua pior crise na história da profissão, da história da profissão. Salários reduzidos, jornadas meia loucas, né, uma hora de jornada reduzida, uma hora de jornada completa, que eu digo assim, de, a minha é completa, né, sete horas e vinte, mas tem linhas aí que você trabalha um pouco menos, aí fica revezando com outras linhas pra ganhar a hora e no final do mês receber o salário, pelo menos o salário base, que hoje tá dois mil e cem reais. Mas eu, cara, acertei aonde eu tô, entendeu? Eu gosto do que eu faço, amo demais o que eu faço, estresse, tem, temos, tem aqui, tem em todo canto, por isso que o nome é trabalho, entendeu? Mas o, voltando um pouquinho à reflexão, o que eu quero dizer é que não desista dos seus sonhos, não bote na cabeça o que fulano, que beltrano disse sobre você ou sobre o seu futuro, entendeu? Se você não vai conseguir, depois que eu entrei aqui na Guanabara, muitas pessoas se transformaram do meu lado, ou então se rebelaram, né? São nossos colegas ou amigos, hoje não faz parte do meu cotidiano, mas enfim, vira e segue, entendeu? Tô feliz, agora uma coisa que na época da carta, Kenia Costa, obrigado Kenia por isso, eu era uma, 2004, depois eu vou contar detalhes dessa historinha da carta, eles foram na minha escola e tal, aí a psicóloga da Guanabara na época era doutora Kenia, ela disse assim, olha meu, você já foi reprovado, você vai, você vai, tá prestes a ser reprovado de novo, você tem que estudar para entrar na nossa empresa, tem que estudar, então, desde aquela época, desde aquele incentivo, que isso foi um incentivo, não parava de estudar, passei em 2005, e de 2006 até 2011, onde eu terminei o ensino médio, nunca nem em recuperação eu fiquei, então aquilo ali para mim foi importante, né, com uma sementinha que foi plantada e eu cresci e hoje eu estou colhendo os frutos, eu estou na minha função máxima que eu almejei na minha vida, mas eu posso dar um saltinho maior? Posso, posso tranquilamente, mas por enquanto eu quero viver esse momento, é um momento, para mim, é um dos melhores momentos da minha vida, estou experimentando carros que eu via quando eu era criança, esse carro, por exemplo, o 1102, que eu trabalho hoje, ele me deu um presente enorme no início desse ano, porque em janeiro a empresa voltou com o programa de economia de combustível, e apesar de ser, antes era trimestral, agora é quadrimestre, são três vezes ao ano, então um ano tem 12 meses, então a cada quatro meses tem o ciclo, e esse ônibus aqui, nessa linha de sufoco, porque é uma linha que troca de marcha demais, tem muitas subidas, requer muito do carro, eu consegui ser um dos top 30, e estou muito contente, muito feliz, eu vou receber a minha camisa, a minha tão esperada camisa, para 2021, não sei vocês, mas eu, quando chega a dezembro, eu boto minhas metas, metas para o ano seguinte, e esse ano, eu só fiz quatro, para o profissional, uma, ser fixo em alguma linha, já consegui, 592, segunda, dirigir um ônibus novo, na 592, que eu pensei que isso, seria absurdo, mas eu consegui, foi o 1543, esse dia foi épico, segunda, ser top 30, consegui ser top 30, e a terceira, a quarta, perdão, que era, me tornar, se tornar motorista de carro direto, aí esse daqui, eu acho que eu não vou conseguir, até o final do ano, mas, ainda, a gente está em junho, julho, eu tenho ainda, cinco meses pela frente, cinco, mês oito, não, mês sete, ainda tenho, é, cinco meses pela frente, tenho cinco meses pela frente, para conseguir ser motorista de carro direto, então, nada é impossível, entendeu, tudo depende do seu esforço, tudo depende do seu esforço, agora que eu consegui esse sonho, de me tornar motorista de ônibus, eu criei, mini metas, quando eu entrei na Guanabara, deixei de ser jovem aprendiz, né, fui criando outras metas para mim, como anunciar em traseira de ônibus, e para muitos, é uma utopia, mas não é, é só uma questão de planejamento financeiro, você consegue, é, eu estou com uma, uma meta aí, bem ousada, bem além do que eu posso dar, mas eu estou me preparando hoje, para dar esse passo, e em breve, eu vou compartilhar com vocês, quem me acompanha lá no Instagram, já tem noção do que é, já tem noção do que sabe, tá certo, e eu vou encerrando por aqui, acabou o meu intervalo, 15 minutos de vídeo, saio agora de 17h50, mas é isso aí galera, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, eu espero que eu não tenha sido tão cansativo, para passar uma mensagem legal para vocês, mas a minha intenção foi das melhores, certo, é um papozinho, bacana, que, já queria ter com vocês há mais tempo, no mais é isso, tá certo, muito obrigado por aqui, por tudo, muito obrigado aos novos inscritos, muito obrigado a, a turma dos likes aí, que dá likes, se quiser deixar um like aqui nesse vídeo, fica à vontade, eu fico contente, fico feliz, tá certo, breve vai ter mais vídeos, próxima semana eu estou fazendo especial, eu vou gravar direitinho, mas eu vou passar para vocês, não vou dar spoiler nesse vídeo aqui não, tá joia, forte abraço a qualquer coisa, lá no busão de natal.com, notícias de ônibus, novidade especial, eu estou postando por lá, tá certo, um abraço turma, muito obrigado por tudo, valeu,